Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida se podem observar várias espécies de patos? Nas zonas úmidas deste parque podemos observar várias espécies de patos, como por exemplo, o pato de bico vermelho, que com a sua coroa dourada e o bico vermelho é um dos mais chamativos que podemos encontrar. O pato de tromboteiro, silhueta, atrarrecada e bico comprido e largo em forma de colher. O pato real o mais facilmente identificava, com a sua cabeça verde e o anel branco no pescoço. E tu, sabias da existência de tantas espécies de patos?